Música Olha quem nós encontramos aqui nesse evento muito bonito, cheio de glamour E quem entende de glamour, de brilho, não poderia deixar de ser quem? Suzana Cardoso, tudo bem? Dá um beijo aqui Prazer É um grande prazer ter você nesse evento bonito de Nova Iguaçu Você entende muito bem de evento de Mirna, é verdade? Pra quem não conhece a Suzana Cardoso, ela é a diretora do Miss Estado do Rio de Janeiro E veio prestigiar esse evento lindo de Nova Iguaçu Ô Suzana, o que você tem a dizer? O que você achou na sua opinião geral? Eu acho que Nova Iguaçu está de parabéns Primeiro por ter uma organizadora de concurso tão comprometida como a Noemi Que batalha, não é fácil fazer concurso de beleza Não é fácil trabalhar nesse tipo de evento Mas ela luta, ela batalha, ela é um exemplo A Noemi é uma guerreira, né? E eu tenho muito orgulho de ter essa mulher na minha equipe É verdade Sabe? Não só no Miss Juvenil, no Miss das Crianças Como no Miss Universo também adulto O evento foi lindo Foi lindo, vocês duas fazem uma boa equipe Porque a equipe é grande, né? A gente sabe que por trás de um grande evento tem uma grande equipe Não é verdade? É verdade Ô Suzana, fala um pouquinho da expectativa do teu próximo evento do Miss Estado do Rio de Janeiro É, nós estamos em fase de seletiva municipal Estamos selecionando os candidatos Que é esse aqui hoje também, né? Esse é da classificação infantil, né? Exato Que nós consideramos infantil até 17 anos Mas nós estamos fazendo as seletivas municipais Não só do concurso infantil Como também do concurso adulto Universo, né? Adulto Então assim, estamos nesse trabalho de Mister, Misses O conselhinho básico para quem quer ser Miss? Primeiro lugar, entender Olha, em primeiro lugar, eu gostaria que os candidatos Que quisessem participar do concurso de beleza Entendessem que tudo começa aqui Quando recebe a faixa coroa Obrigado, amiga Eu te considero bastante, sou teu fã Dá um abraço aqui Parabéns, tá? E vou estar contigo lá no próximo Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Obrigada pelo apoio Imagina Um beijo É isso aí Seguimos aqui na entrevista E vamos pegar mais alguma celebridade por aqui Porque é evento bonito Tem gente bonita e tem celebridade Feliz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.